Não vai ficar lendo o TPE não, hein? Não precisa, deixa o que eu falo. Meu convidado de hoje nasceu e foi criado na Zona Leste de São Paulo. Oriundo de uma família humilde, ele soube, como ninguém, driblar, este é o texto, driblar as adversidades e aproveitar a boa educação que os seus pais lhe deram, que eu sempre falo para você. Hoje, ele divide esse espaço da telinha aqui, ó, que nós estamos, comigo e outros apresentadores da nossa emissora, que é a TV Gazeta. Ele é jovem, talentoso, carismático, meu amigo, bate um bolão no comando do super esporte, que já completa, parece incrível, meu Deus, três anos no ar. E é ele quem vai, na minha companhia, desfrutar da alta gastronomia de um bom vinho e, claro, contar para a gente detalhes sobre a sua vida e sua carreira. Entre dribles e muitos gols, ele tem uma torcida imensa gritando por ele. Boa noite, querido Thiago Oliveira. Que isso, eu já começo o nosso programa já emocionado. Então, obrigado por essa grande abertura, que honra. Ah, honra minha. Tô louco. Bonitão. Você está bem, Rony? Estou bem, e você, querido? Muito bem, obrigado pelo convite. Para com isso. Mas é verdade. Para com isso. Nós somos amigos e eu começo o nosso bate-papo, essa conversa a dois, lembrando de seis anos atrás, quando eu entrei aqui na emissora e quando a gente conhece um ídolo, um astro, enfim, a gente fica com medo de falar, né? A gente tem receio, se vai tirar foto, se vai fazer alguma coisa. É normal, ainda mais uma pessoa que você admira, que você aprende em casa como conversar com o pessoal em casa, como se dirigir para um outro assunto, driblar as diversidades, como você disse, enfim, tudo isso que eu estou falando, é para falar mesmo de você, porque há seis anos atrás, é verdade, seis anos atrás, quando eu conheci o Rony Bom, eu com medo de falar um oi, ou então qualquer coisa, e eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, isso eu passo para todos os meus amigos, no primeiro contato, eu falo assim, Tiagão, vem aqui, mas me dê um abraço, tipo, seja bem-vindo a casa, seja bem-vindo a sua família da TV Gazeta, e logo depois de alguns meses, a gente teve outro contato, você começou a me assistir mesmo no ar e falou assim, olha, você manda bem. Você é muito talentoso, e é mesmo, pô, não vou mentir. E eu nunca esqueci disso, então, a gente já começa já com a emoção, a flor da pele, mas muito obrigado. Imagina, Tiago. Eu estava falando da sua origem, que não foi uma coisa de grandes recursos, mas existia, na verdade, o maior de todos os valores, a família, a educação. E eu queria saber da importância dos esforços dos seus pais na sua vida. Poxa, Rony, é base, alicerce, tudo que você imaginar, uma estrutura de verdade. Minha mãe e eu. É muito importante, assim, ainda mais como você disse. E tem um detalhe, Rony, eu nunca gostei de comentar, assim, da minha vida, não porque eu tenho vergonha, muito longe, assim, eu tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz, conquistei, o que eu vou conquistar. Mas, muitas vezes, a gente é interpretado, e aí o pessoal fala, ah, coitadinho desse. Eu, ah, ah, dó, coitado não. Se eu estou aqui hoje, até o seu lado, batendo um papo, que eu sou merecedor, e eu faço, por onde? Claro. E muitas vezes, eu não falo muito, porque é natural, né, do ser humano, quando escuta uma historinha triste, e fala, ah, coitadinho, ele merece, entendeu? E eu sempre deixei isso, assim, uma oportunidade, um dia que tiver mesmo um local, apropriado, a gente fala. Mas, foi muito importante, muito, muito. Foi, ah, a única coisa que eu tive, e tenho, graças a Deus, é a minha família. É o meu pai, minha mãe, meu irmão. Esse é o maior valor. Meu maior valor. Na vida, tudo vai passar. A verdade é perene. Exatamente. A verdade é isso aí. É a família. Agora, não existe nada mais importante do que a família, já que a gente está falando dela, mas educação, eu acho que ela, verdadeira educação, ela prega sempre a humildade. Sim. Foi o que eu mais aprendi na minha família, a ter humildade. E foram os valores também mais pregados pelos seus pais. Sim, com humildade a gente conquista o mundo. Claro. Não é só um determinado espaço, não, um mundo. A única coisa que meu pai conseguiu, eu falo única, mas estou errado nessa colocação. Mas o que meu pai me deu, e até deu para o meu irmão também, foram os estudos e a educação. Eu, enfim... Quer presente maior? Não, por isso que eu falei, é uma colocação errada quando a gente fala único. Mas eu nunca tive o melhor brinquedo, viajar, roupa, sempre estudei em escola particular. Mas você pode ter certeza que muitas vezes meu pai deixou de colocar alguma coisa em casa, porque ele sempre falava, o meu investimento está aqui em vocês dois. Eu e meu irmão Rafael que está assistindo agora, minha família está assistindo, enfim. E muitas vezes, e isso eu levo hoje todos os dias quando eu entro no ar. Todos os dias. Muitas vezes não tinha a famosa, você de casa, eu vou até entender, a famosa mistura de comer mesmo, sempre o arroz e feijão. Não tinha, porque meu pai juntava toda semana para pagar uma escola particular para mim. Que homem impecável é esse? E isso foi assim, imagina eu diante de todos os colegas daquela época, que tinham condições de levar o melhor brinquedo, ou as viagens de escola, de uma certa maneira, é complicado. Porque querendo ou não, você se compara, você fica triste, mas isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Eu sempre falava, se eu estou aqui, agora eu preciso estudar. Eu não podia chegar em casa, pelo menos, era uma regra, que eu não podia chegar em casa com nota abaixo de oito. Se não, o bicho pegava. Também. Era o mínimo que ele podia exigir de você. E aí, assim, sempre estudei. Tanto, isso é a pura verdade, Rony. Meus amigos estão em casa hoje, eu comecei a brincar, tenho uns sete, oito anos para cá. Nunca aprendi a jogar bola, porque eu não jogava bola na rua. Ou eu estudava, eu ficava na rua. Não jogava, e não sei jogar bola, justamente por isso. Empinar pipa, que é uma coisa normal, né? Moleque, infância. Grátis, Miley. Não. Tanto que, hoje, meus amigos falam assim, não, você nasceu num berço de ouro, você tem medo de tudo, tem medo de se machucar. Eu falo assim, não é isso, é pelo fato de não saber mesmo. Hoje, o contato com a bola, no campo mesmo, brincando, é muito mais presente do que na minha infância. Mas, em contrapartida, você, com menos de 12 anos, já estava imaginando que um dia seria apresentador de televisão, ou não? Foi, foi, foi. Assim, desde criança mesmo. E, sabe quando foi isso? Olha lá, ó. Capotado em casa. Sabe quando foi isso? Minha mãe sempre gostou do Fábio Júnior. E, na época, o Fábio Júnior tinha um programa na Record. Tinha. Eu não lembro o nome, até, desculpa quem está em casa. Tinha, tinha um programa na Record, me lembro. Também não me lembro o nome, mas eu tinha um programa na Record. Silêncio, gravando. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, quero trabalhar ali, ó. Minha mãe ajeitou o óculos. Quero trabalhar ali, ó. Quero apresentar, quero falar. E, no começo, né, ninguém dava bola, assim, de uma maneira... Falaram, deve ser questão de momento, porque está lá na televisão mesmo, ali nos bastidores, assistindo a programação. Mas, não, Rony, aí, desde então, tanto na escola, eu falava para os meus professores, para eles me auxiliarem de uma maneira, porque, até então, no meu mundo, que eu vivia assim, eu não sabia qual caminho eu seguia. Se eu iria fazer rádio e TV, se eu iria fazer jornalismo, em qual faculdade, tudo isso ainda, para mim, era um mistério. E, aí, fui numa aula de filosofia, que o professor falou assim, olha, antes de eu estar aqui, me ensinando para vocês, filosofia e tudo mais, eu fiz rádio e TV. Do jeito como você é, Tiago, faz rádio e TV. Aí, foi, assim, da sétima série, em 1997, quando eu decidi realmente fazer, só tive um objetivo, e até hoje, é trabalhar na televisão e continuo com esse objetivo para anos e anos, né? Agora, você como apresentador do Subirio Esporte, você se envolve na pauta dos programas? Decide como a sua equipe, a linguagem que vai para o ar, essa coisa? Muito, Rony. Hoje, até diante da minha equipe, que é maravilhosa, assim, tenho total liberdade, que eu divido as funções com o Fernando Camargo, nosso diretor. A gente consegue segurar todos os problemas e também direcionar a linha editorial que a gente quer para cada dia. Então, assim, a responsabilidade, posso dizer que é total minha, junto com o Departamento de Esportes, mas, porque o grande desafio do Subirio Esporte é você fazer algo diferente. Porque, sinceramente, todo mundo sabe que o Palmeiras, na Série B, ganhou. Um exemplo, todo mundo sabe. Mas vai de mim, junto com a minha equipe... O diferencial. O diferencial. Para quem gosta de futebol, Rony, quer ver o gol, quer ver o gol. Ah, quem fez o gol bonito? Ah, quem foi mal? Pronto. Rony Von foi péssimo na partida de futebol. Pronto. Isso aí, essa informação, vai sair na internet, redes sociais, um neguinho ligando para o outro. Pô, você viu o Rony Von em campo, pelo amor de Deus, bicho, dá nota 6 ali. Agora, todos os dias, e eu até brinco que eu trabalho 24 horas, porque eu saio daqui 2,5, 3 horas, mas a gente tem um chat hoje com essa tecnologia em redes sociais, a gente tem um WhatsApp do programa e a gente vive conversando, falando do programa, do dia de amanhã ou na madrugada, quando eu preciso escrever alguma coisa ou pensar num quadro diferente. Então, assim, é trabalhoso, mas é muito, mas muito prazeroso mesmo. Aliás, o superesporte está em festa, né? São, já são 3 anos no ar, quando me contaram, eu digo, não, não pode, não tem isso ainda. É verdade. E são muitos os bons momentos, né? Você acredita que esse estilo informal de fazer, como você diz, o mesmo, a mesma coisa, de uma forma diferente, é realmente a nova tendência do mercado esportivo? Eu acho que, assim, sinceramente sim, porque veio muito forte, né? Eu acho que, eu faço uma comparação até meio que boba, mas depois o pessoal começa a analisar, eu acho que entende muito bem essa comparação, essa analogia. Da mesma forma que hoje, a rede social, dependendo dos casos, é muito mais importante do que a televisão ou da informação que está sendo passada ali, você sabe muito bem. Às vezes, você está fazendo o seu programa maravilhosamente bem, mas se você escreve algo que está fora do estilo Rony Vaughn, você vai ter mais destaque. Que hoje é a tendência, aquela famosa geração Y, X e assim por diante. Então, esse novo jeito de trabalhar, eu acho que é uma grande tendência. Só que, hoje... Eu tenho a amostra, eu tenho a amostra aqui da grande tendência. É só você ver ali, ó, dar uma olhada. Se você fosse o técnico da seleção brasileira hoje, você convocaria o Cássio? Olha, eu convocaria. Boa! Eu acho que eu convocaria. O fato de você ter esse cargo e esse compromisso de escolher os jogadores, tem uma relação boa? Continua ainda no meio, é comentarista. Quando fala, fala ali, anota assim embaixo. É porque ninguém esperava aquela galera que invadiu o Morumbi. Me chamaram para fazer um som lá, eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Não tinha nem amplificador de guitarra, ligaram direto nos falantes do Morumbi. Aí falou, vai lá e toca o hino. Eu falei, putz, vamos lá aqui na barriga, não? Meu, sempre deu f*** tudo assim, né? Estamos ao vivo da Itália com ele, zagueirão, o lateral esquerdo, Leandro Castan. Fala, Tiagão, um abraço, um grande abraço a todo mundo aí. E é um prazer estar falando com vocês. Se você chegar, o super esporte vai começar, então já pode sintonizar. Tem Tiago Oliveira no ar, convidados, muita informação, é TV Gazeta. Falado para aí, São Germão, lá. Foi, essa imagem que mostra de estádio aí, eu estava de férias. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa e aí conheço só o Paris Saint-Germain, o estádio. Aí na hora a gente pensa, trabalhar, vamos gravar, né? Mas quem disse que o pessoal deixava, Rony? Quem disse? Aí o meu amigo que mora na Suíça, ele fala francês. E na hora que eu precisava ali administrar, eu só falando inglês, aí eu falei assim, Robson, me ajuda, a gente precisa gravar. Aí o cara falou assim, agora é meu horário de almoço. Não, não vai gravar nada. Aí eu, pelo amor de Deus, eu sou fã do Paris Saint-Germain, eu nunca mais vou voltar aqui. Desse jeito. Tá bom. Dois minutos. De dois minutos eu gravei vinte de arte, foram nove minutos. Nove minutos no ar. Legal, legal. Só uma observação, que acho que é muito importante hoje eu falar nessa grande oportunidade que eu estou tendo. Quando você comentou dessa nova geração, dessa nova linha editorial, existe um grande erro quando as pessoas olham para os jornalistas, que fazem esse tipo de jornalismo e falam que ele não tem credibilidade. Porque realmente é muito difícil. E o grande segredo para você fazer essa nova linha editorial, esse novo jeito, super esporte, é ser você. E ter o limite de saber na hora de brincar e principalmente o que é muito mais importante, passar as informações, o conteúdo, que é daí que você ganha credibilidade e você tem esse retorno do público. É importante brincar? Você pode? Poxa. Você não brinca aqui no todo seu? Sim, mas tem que saber muito, né? Isso até eu falo para o pessoal de casa que agora tem muita vontade de fazer um jornal desse jeito. Ah, é só lá e brincar, ter várias ideias malucas. É até a página dois. Você tem que saber certinho o seu limite para depois ninguém olhar para você e falar assim, ah, aquele moleque está brincando demais. E isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta uma coisinha ali, né? Porque como, entre aspas, é moda, mas esse estilo, eu vou ficar mais velho daqui a pouco. Estou com 28 anos e a gente vai mudando. Menino. É, então a gente tem que se reciclar e saber o momento certo de fazer cada coisa e principalmente passando as informações que a gente sempre faz aqui na nossa TV Gazeta. Você falou mais do que comeu. É verdade. Isso aqui está deslumbrante. É verdade. Está sensacional, Alessio, parabéns. Eu quero só lembrar que essa bonitinha que está aqui ao meu lado, a Alessandra de Simone, assim, na cozinha do Cantina Arantini, que fica na Vida João Carlos da Silva Borges, 1211, 1211, na Chácara Santo Antônio. E o telefone dela é o 5641-9774 e 5641-2416. Muito bom. Tiaguinho, meu bró, muito sucesso a você. Parabéns pelos três anos. De alguma maneira eu vou estar participando também desse teu aniversário. É verdade. Posso falar? Mas devo, né? Olha... Surpresa, surpresa. Dá uma calma. O Márcio falou aqui, surpresa. Não, não, mas pera. Sabe como a gente pode falar? Essa semana inteira a gente está fazendo vários especiais. Hoje teve o Agora José, onde eu participei do MMA. Amanhã vai os bastidores de um programa de rádio que eu participei, mas com todo respeito, direitos autorais, posso? Márcio, nosso diretor. Bonitinha. Bonitinho. Eu sei que às vezes você está trabalhando no horário, no meio-dia, né? Mas pede para o filho colocar na internet, que hoje nós temos Gazeta Esportiva.net. Clica lá, estaremos ao vivo para todo o Brasil. Grava, ou então, pega o celular, abre ali no escritório e para esse dia, no meio-dia. É o dia que vamos completar três anos no Super Esporte. Aliás, muito obrigado ao Departamento de Esportes, minha equipe principalmente do Super Esporte. Mas vai ter um especial que talvez nunca a TV Gazeta viu com o nosso elenco. Explicações dadas. Isso é a curiosidade. Matou o gato, espero que não mate você. É verdade. E que você assista, porque vai ser muito legal. Ale, obrigada, meu amor. Obrigada, parabéns. Sucesso mais uma vez. Bonitinha e bonitão. O Todo Seu, dessa terça, chegou ao fim, mas amanhã, no mesmo bate horário, bate canal, começou na criativa. Não fala a verdade. Fica agora com o problema. A máquina. Amanhã a gente se vê. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Nesta quinta, onze e meia da noite, conheça a favela da Rocinha com o Hoje Tem. Assista agora, A Máquina. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri